Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Primeiramente boa tarde aí a todos E já inicio esse vídeo aqui pedindo a você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal Deixe um like, ative o sininho das notificações e me acompanhe aí em mais um vídeo Pessoal, estou chegando aqui para pegar a câmera, tem dois dias que ela está armada aqui Eita que piseira aqui, olha para isso aqui, tem raço e isso aqui arriscaria, não dá de ver direito assim Mas andou bicho aqui, a água está bem pouca, milho também está pouco, só essas duas espigas que eu encontrei ali dentro da roça e trouxe A câmera está lá, espero que a gente tenha conseguido boas imagens Pessoal, dois dias de filmagem aqui, será que a gente conseguiu alguma coisa? No dia que eu vim armar essa câmera aqui, vou até mostrar para vocês aqui Aconteceu que eu cheguei e olha só para cá galera, estão vendo aqui a quantidade de perna de juriti que tem aqui? Estava bem mais junto, agora o vento já espalhou mais, estava de ver melhor, está tudo espalhado para ali agora Pessoal, parece que algum bicho abateu essa juriti aqui mesmo Um predador né, pode ter sido gavião, pode ter sido gato do mato Aí quando eu vim já, me interessei logo em armar a câmera Que eu não ia nem armar aqui, eu ia levar lá para o outro bebedouro Aí armei aqui para ver se esse bicho ia voltar aqui, se era um gato mesmo Se foi o gato ele vai voltar, porque ele conseguiu alimento aqui, então ele vai ficar frequentando Então eu nem vou tirar a câmera agora, vou deixar aí mais uns dois dias, vou fazer só a troca do cartão de memória mesmo Deixar ela mais uns dois dias Aí eu vou lá, Rafa está ali Ô Rafa Dá um pulinho lá no tanque, negão, e pega Um garrafão daquele de água lá para mim Viu? Sim, cheinho para nós colocar aqui Deixei os meninos do outro lado, pessoal Só que tem vinheta de chinelo e tem espinho aqui Mas aí Rafa vai lá rapidinho pegar a água lá Valeu galera, já vou estar mandando as imagens para vocês aí Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal, deixem um like e um comentário bacana a respeito do vídeo aí Que Deus abençoe todos E a corujinha está sempre marcando presença aí Mais uma vez ela volta aí durante a noite E toma aquele banho E o que não falta também são as raposas De manhã cedo as Juretis já começam a se aproximar E as gralhas cancão também não perdem tempo E as gralhas cancão também não perdem tempo E quem já viu uma quantidade de sabiás do campo assim Todas de uma vez, todas juntas Veja quantas Só aí deu para contar oito E aí E aí Mais uma noite e mais uma raposa. De manhã cedo, as gralhas cancão. E vocês se lembram do início do vídeo que eu falei que algum bicho capturou uma juriti? Será que foi esse próximo aí que vai aparecer? Olha o tamanho do cara. Esse é um grande predador. Esse aí é o gavião carijó. Com certeza deve ter sido ele que capturou aquela juriti. Logo ela fica tranquila aí no chão se alimentando. E ele vem de cima e pega mesmo. Qualquer dia desse com certeza a gente consegue filmar ele capturando alguma aí na frente da nossa câmera. Esses pequenos são uns tico-ticos rei cinza. E o destacado em todos. O lindo corrupião. Esse aí na caatinga seca a gente consegue avistar ele de longe. A gente consegue avistar ele de longe. E esse foi o nosso vídeo pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, ativar o sininho das notificações. E um forte abraço a todos. 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 E aí E aí